A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Drinks like this and fill it out. Just for the drinks. O que é o que é? O que é? Ele está cansado, tem trabalho para fazer. Ele está cansado, com muita gente. Positivo. Ele está cansado de comer. Ele está cansado de comer. Ela não está cansado de comer. O que é? Vamos lá. É um pouco mais. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. O que é muito bom. É muito bom. Wow.